Fala Revenda, aqui é o Ricardo Pires. Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de escala de funcionário. A escala de funcionário eu sei que é uma dor para todo mundo fazer escala. É uma atividade rotineira do revendedor. E que muitas vezes é feita de forma manual, às vezes é feita pelo próprio gerente. E nem, na maioria das vezes, não fica realmente tão boa do jeito que poderia ser feito se a gente estudasse alguns indicadores para fazer. Hoje eu vou explicar aqui como eu faço nos nossos postos da minha família. E tais boas práticas podem ajudar a todos aí. Vamos acompanhar. Um exemplo aqui dessa escala é o seguinte. Eu tenho no posto um caixa, que é um frentista caixa no turno da manhã. Um frentista caixa no turno da tarde. Dez funcionários que ficam no turno da manhã e da tarde trabalhando. E um funcionário no turno que eu posto 24 horas. Como que eu faço a escala? Aqui vocês podem visualizar. Tem um ícone que está lá C, 6 horas. É o caixa que fica no horário das 6 horas. Todos os dias eu tenho um caixa trabalhando. Por quê? Porque lá em cima, do dia 1º ao dia 14, eu tenho uma pessoa que, no caso, é esse funcionário, que eu poderia ir lá chamar João, que ele está no caixa. Sendo que ele folgou na segunda-feira, dia 1º. Eu, então, coloquei um frentista caixa, que é o folguista, para atender no local dele. O frentista do turno da tarde, o frentista caixa, ele folga na terça-feira. Então, o folguista entrou de folga, não está trabalhando na folga do frentista caixa da tarde. E folga na quarta-feira. E vocês podem acompanhar que tudo aqui, nós podemos visualizar de forma mais resumida. Nós temos aqui, quais funcionários trabalham no horário das 6 horas. Você coloca o nome dos funcionários aqui na primeira coluna. Quais funcionários trabalham no turno das 14 horas. Eu tenho, assim, então, um exemplo. Na quarta-feira, eu tenho três funcionários no turno das 6 horas. Um funcionário, três e quatro funcionários no turno das 14 horas. Sendo que, no turno da manhã, eu tenho quatro, que é o caixa mais três. E no turno da tarde, eu tenho cinco, que é o caixa mais quatro. O folguista, por exemplo, aqui do frentista noturno. O frentista noturno folgou na terça-feira. Coloquei um folguista, que é um frentista que irá folgar na quarta-feira. Aqui vai dar o tempo para ele descansar em casa. E se você quiser mudar as folgas, é bem simples. Você vem aqui, dá um CTRL-C. Coloca, por exemplo, o frentista 4 para trabalhar. E ele vai folgar, por exemplo, na quarta-feira. Coloquei CTRL-C, CTRL-V. Só que a escala, você viu que ela ficou aqui fraca. Então, ficou só dois de manhã na pista, na quarta-feira. Então, beleza. Eu vou mudar. Voltei para três. E vou colocar o cara para folgar na quinta de manhã. Aí, eu fico com quatro de manhã. Então, isso aqui é um resumo da escala. Se você quiser copiar essa escala, é só você arrastar, que vai aumentando a quantidade de dias. Ah, Ricardo, eu tenho um funcionário que ele pega serviço às nove horas da manhã. Beleza, vamos incluir ele. Eu acrescento uma coluna. Vou colocar o funcionário aqui no turno das nove horas. Coloco aqui uma cor diferente para você visualizar ele. E um exemplo. Vou colocar ele aqui nesses dias aqui para trabalhar. Ele trabalhou. E eu irei aqui somente puxar essa linha, que já irá acrescentar ele. Nos dias que ele não está trabalhando, está zerado. No dia que ele está trabalhando, está com um funcionário. Ah, Ricardo, mas ele não está aparecendo na escala total. Ok, vamos adicionar ele. Ele seria aqui o B21. Vamos colocar lá, B21. Beleza, então nós já estamos com cinco no turno da manhã. E você também vai só arrastar para copiar. Então, a escala é bem simples. Ela, você consegue alterar os números, alterar a fonte. Tudo tem uma fórmula que com a prática você vai aprender essa fórmula. Não tem segredo algum. E na hora de imprimir, você seleciona a área que vai ser impressa. Coloca para imprimir e já envia, já imprime e coloca lá na escala dos frentistas, para eles visualizarem a escala deles. Entendeu? Então, não tem segredo algum. Só que o Clube Petra, além disso, ele tem uma ferramenta que ajuda a você avaliar indicadores para determinar a melhor escala. Eu vou, de forma rápida aqui, apresentar para vocês. Ele é um gráfico de demanda. Um exemplo. Eu sei que no meu posto, na quinta-feira, eu precisei, eu tive tantas vendas no horário da tarde. Eu precisei, aqui então, eu precisava de mais frentistas. Por quê? Porque eu tive seis frentistas por hora, trabalhando. Ah, Ricardo, como que você sabe que eu tinha seis frentistas? Eu sei por causa pela quantidade de identifídio que estava liberando a bomba naquele intervalo de hora. Ou seja, se tinha quatro frentistas liberando a bomba, eu sei que tinha tais pessoas trabalhando. Se ele não estivesse liberando a bomba, aquele identificador de frentista, poderia o cara estar no intervalo. Então, eu sei que o horário de pico é esse horário. Entre as 17, 18 e 19 horas. É o horário que mais aperta na quinta-feira. E na quarta-feira? Na quarta-feira já muda um pouco, mas continua nesse horário. E no sábado, que é um dia típico, você vê que já muda os horários. Então, como que você faz? Você irá aumentar a quantidade de funcionários noturno da manhã, no sábado, e diminuir a quantidade de funcionários noturno da tarde. Ou também, você poderia contratar algum funcionário naquele sistema de trabalho intermitente, que hoje é permitido pela lei. E você iria, então, ter mais funcionários nos horários de maior movimento.